e aí a outro outro marco tem outro descendo ali eu tô vendo ele vou descer até lá o sol como tá bonito é só umas cinco e pouca festa com seis horas cinco e tantas né tá ali o outro marco na cerca o primeiro derrubar derrubar não tire se mata que tá na frente aqui eu tenho que usar a luva por isso que eu parei de filmar e ainda não tem uma gopro pra botar na cabeça tem que pegar também o estabilizador para começar a filmar aí vou só dar uma limpadinha e até chegar outro marco botar louva aqui pronto só cheguei no outro marco agora vou botar a luva de novo para dar uma limpadinha aqui tipo esses marcos que esse marco se mata fica assim na frente do a limpadinha para não ficar atrapalhando depois quando fizer a cerca